Oi gente, gameplay aqui de Call of Duty Mobile E esse aqui é o modo de jogo que é o mata-mata em equipe, noite Então ele vai ligar a câmera noturna aqui pra gente jogar Eu tô com a battery E minha arma especial aqui é o purificador Que eu adoro Que é a arma de fogo Aí ó, night shot Vamo lá Acho que fica bonito, né? Ficou bonito Opa Não tinha esse modo de jogo ainda, né? Novidade E... A gente matava... Ai, 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 ai Cadê? A gente matava usando a mira Com visão noturna Mas aí é só quando a gente tá mirando Agora esse modo aqui Não, é o tempo todo já É a visão do jogo É a visão noturna Eu gostei Gente, agora esse mapa aqui Eu tô perdida nesse mapa E esse negócio aqui Que esse dardo Eu não sei jogar Vamo ver se eu vou conseguir Sou péssima pra jogar ele Eu nunca jogo certo Vamo ver Tem que jogar mais ou menos Onde o pessoal tá Pra ele poder matar Ai Não Não deu nem tempo De soltar o negócio O negócio ficou na minha mão Ai Nossa, mano Eu tô travando Nem tem graça Nem tem graça ficar de camper Nesse jogo Porque é tão rápido O povo se mexe tanto Nem tem pra que eu ficar de camper Cadê? Cadê? Ah, morreu Ai Já era Cadê o povo? Ué Não tem ninguém pra cá Ah, não A caixa É bom Acho que eles não vão olhar pra cima Não é um costume Nesse jogo Olhar pra cima Vou tentar ficar aqui O problema é se vier a gente por trás Isso Ó Meu purificador chegou Ai, é muito legal Ai, rápido Onde que acaba? Cadê mais gente? Mais gente Aqui Deu Agora Eu preciso de um lugar Pra jogar essa minha caixa Aqui De suplemento Suplemento Suprimento Só se for a caixa da academia Que é a caixa de suplemento Vamos ver o míssel Vai Ok 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 O cara aí me batendo Como é que tira isso da mão? Ai, não consegui tirar da mão Morri que nem besta Ah, pronto Agora diz que pode Não pode Ai É um drone A gente não me dá essas coisas não Me dá míssel Coisa assim De preferência A coisa que eu não tenho que fazer nada Pelo menos eu marquei eles Pra você jogar com o drone Eita Era um monte Ainda agora eu subi certinho aqui Ó Tá me atirando Puxa Um Dois Purificador de novo Acho que dá tempo Quase acabando o jogo Cadê? Rápido Ah não, cara Acabou Ali Ah, tá tudo aqui Acho que foi a minha Acho que foi a minha A minha matada E a última Foi Tô muito sem mira Vamos ver quantos eu matei Ah, pô Ficou em primeiro Aí tá bom, hein Só tem uma foto aqui